Mas que o governo prepara o nafato de estacionamento e becora no Taibesi para o transporte público Sira, mas be transporte e iracnebe é a operação direção Dili Los Palos, Barac Maclacumpri, Código Estrada, ori parafali e ira Raimamuk, ira área Praia dos Coqueiros, basic edifício Ministério de Negócios Transeiros, no cooperação. Também ira sexta semana, secção trânsito município Dili, no Serviço Direção Transporte Terrestre, de NTT, ori parafali e ira área Praia dos Coqueiros, ori parafali e ira área Praia dos Coqueiros, ori em Passazero, comandante secção trânsito município Dili, inspetor Domingos, apela para o condutor bis direção Dili Los Palos, atula pela paraona e ira área Praia dos Coqueiros, ori parafali e ira área Praia dos Coqueiros, ori parafali e ira polícia retal, se ela tolera. Estacionamento para transporte público, o biscoito, o corlete, a NABEM, que é o Tula Pazero, a Tunga, o Tula Pazero, tem que ser estacionamento NABEM, mas o governo estabeleciona. O terminal de NABEM, o governo estabeleciona. Estacionamento para NABEM, que se ela estaciona, ela é a parte de CIDA, o ministro de Gostos Transeiros, oração de Tamaric, e também lei, tudo o que é contra lei, lei Código Estrada. E da Lava Rácona, e também aviso para ser lavela para, tem tolerância para a faixa inversão, e estamos com o que tenta, coordenou, e tem que terminar o biscoito. Ser la para, ela consegue parar, e a terminal da Becora Carca servimos para estacionamento, ou usar o terminal TBC. Além do NSEF, departamento de tráfego, no Terminais João Eusênio da Silva Teten, área praia dos coqueros, lá os bafatin estacionamento, e o governo prepara, mas bafatin estacionamento, bafis direção para o TLC, e a igreja Becora, no igreja TBC. a igreja TBC. Entretanto, bisne B, a polícia prende, o anjira a polícia, a identificação para documentos balon, mateona, no carta condição, latuir categoria, também é obrigado, o carreter refere, Lori Bapé, Antelli, Dili, ou de aplica multa. Napoleão Xavier, ZMN. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL